A Prefeitura de Apucarana está implantando aquelas faixas elevadas em vários pontos da cidade. Vamos ver. Inicialmente, a estranheza tanto de quem passa, quanto dos que dão a preferência. Após várias solicitações na população, as principais avenidas de Apucarana estão recebendo uma novidade. São as faixas elevadas para pedestres. Estudos comprovam que a faixa elevada oferece mais segurança. O maior desafio é a adaptação de pedestres e motoristas. Em poucos minutos que estivemos por aqui, registramos diversas irregularidades. Entre os pedestres, há quem reconheça a importância de faixas como esta. Com a elevação, eles se sentem confortáveis durante a travessia. Já tem segurança para a gente. Uma boa ideia porque os motoristas não respeitam o pedestre, né? E os motoqueiros também não respeitam. Já entre os motoristas, as opiniões se dividem. Está travando tudo. Mais visibilidade e também, no caso, você já é obrigado a parar mesmo, né? Porque ela é elevada, você tem obrigação de parar o pedestre. Muito alto demais, né? Podia ser mais baixo, né? As instalações das faixas elevadas ainda estão em andamento e devem ser concluídas nos próximos dias. Após o período de adaptações, outros pontos da cidade devem receber a nova faixa. Próximo dessas rampas tem uns quebra-molas feitos anteriormente. Esses quebra-molas, no prazo de uma semana, mais ou menos, eles vão ser retirados. E próximo de escolas, no futuro, existe algum pedido para que a gente faça estudo próximo à escola e próximo a alguns colégios para a construção de mais rampas num futuro próximo. Até lá, para um trânsito mais seguro, pedestres e motoristas devem se habituar com a mudança. Tchau, tchau, tchau.